Bom dia Leste, Nordeste, Minas! Sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso consagrado balanço geral. A partir de agora, combinado, não sai caro não, fi! Jequitinhonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados, ó! Balanço Geral, com Nicomedes Felício! Eu tô aqui, Marçulo! Põe a voz do Edinho falando, este é Nicomedes Felício! Este é Nicomedes Felício! É, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao mundoso Deus! Notícia atualizada, informação e entretenimento na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste! Você que tá chegando só hoje, nessa semana, é casa nova, fi! Vem comigo! Quarta-feira, 13 de novembro de 2024! E o BG já está no ar, com imagens ao vivasso da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a lagoa do bairro Jardim Pérola! É, quando mostra a lagoa do bairro Jardim Pérola, eu fico aqui a pensar, senhoras e senhores, naquele animalzinho, Lamonier, cujo fluxo, cuja andança por ali está escassa! É, quem tem visto esse animalzinho ali na lagoa, o Lacoste? Hein? Cadê aquele jacarezinho que ficava aparecendo lá? Nossa equipe, de vez em quando, dava um flagrante lá, né? Quem é o Lamonier que ficava passeando lá com o cachorrinho? O cachorrinho pudo? O Zé Luiz? Hã? É o Zé, né? Ô Zé, arruma aí, Zé, uma imagem de celular aí, mostrando o Lacoste que está sumindo, é a lagoa do Pérola, nessa região aí, amigão! Temos uma audiência sensacional! E o editorzão, nesse instante, ele dá a seguinte orientação, gentileza, cumprimentar todos os moradores das regiões adjacentes, adjacentes! Que ele falou, adjacente é a vizinhança, né? Que está ali perto, é? É, eu quero cumprimentar todos vocês que estão aí! Seria, editorzão, no entorno da lagoa? É? Hum, entendi! Então nós vamos cumprimentar quem está no entorno! Ah! Ah! Ali a 116, é isso? A 116! Ela está com fluxo tranquilo, né, Bebiano? Ó, Bebiano, está tudo tranquilo aí? Está, né? Está, está tranquilo! É! Então vamos mostrar a outra imagem, a outra câmera que fica aqui, no alto da Vila Rica, no pico da Bituruna, mostrando... Aí é o quê? O sol está quente aqui de onde que eu estou, não estou conseguindo ver? Que bairro é aquele lá? É Vila Rica mesmo, né? O sol está quente aqui, rapaz! Hã? O sol está rachando aqui, rapaz! É a Vila Rica mesmo, a Vila Rica! Ali a Avenida JK, não é, Bebiano? É, a Avenida... É... Embaixo é JK, né, Bebiano? Lá no fundo, Bebiano, vai sair lá no Bela Vista, né? É, no trevo... É... Se for reta ali, Bebiano, sai lá em Toflatone, sabia? É... Terra de gente bonita, depois daquelas nuvens lá... Eu sou de Toflatone também, rapaz! É, ué! É, ué! É, ué! Temperatura pode chegar a 33 graus! A pergunta que não quer calar, vai chover, Lamonier? Sim, uma idade relativa do ar, varinha de 53% e 97% antes de dizer, vem comigo que tem informação no ar, eu digo, vem comigo pra você dar uma olhada aqui, uma bisbilhotada na redação, eu tô aqui cumprindo cabalmente minha função de comunicador, famoso apontador, mostrando aqui no relatório as pessoas que estão trabalhando certinho, cumprindo horário, o Arlen hoje já fez de tudo aqui nessa empresa, né? O Arlen hoje, ele... É, hoje ele merece uma medalha, medalha de honra ao mérito, a carinha dele lá! O Arlen... Aparece aí o Arlen! Olha ele lá! Olha lá, agora ele vai aparecer, olha lá! A Dani tá lá, concentrada, que nem extrato de tomate, olha lá! Olha a Dani! Concentrada que parece um extrato de tomate! E o repórter? O repórter daqui a pouco ele vai entrar ao vivo, olha lá onde é que ele tá! Olha lá, ele finalizando, imprimindo o material dele! Você... Agora eu tô de perto, tô acompanhando a produção aqui de perto, meu amigo! Vem comigo porque tem informação no ar! E o balaio tá cheio, olha!